e depois disponibilizar lá no grupo. Vamos usar. Bom, então vamos iniciando a gravação, né? A Jéssica Tainá Celestina acabou de entrar. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu inicialmente, eu vou trabalhar aqui com a parte da metodologia novamente, tá? Então, vou voltar aqui a focar essa parte de metodologia com vocês, tá? Bom, primeira coisa, né? Vocês têm que se preocupar já em ir formatando essa parte de capa, contra capa, né? Então, tem que inserir aqui o logo da Anguera, o nome do autor do trabalho, tá? Aí, conforme eu já expliquei, esses amarelos aqui, esse vermelho aqui, vocês limpam tudo isso aqui. Limpam. Limpam e tiram tudo isso, tá? Aí, vocês pegam e vão colocando as informações, o título de trabalho, o subtítulo se houver, tá? E vão limpando aqui esses amarelos. Aqui no lugar de cidade, coloca Campinas, ano 2021. E aqui, repete as mesmas informações, tá? Aqui, projeto apresentado ao curso de Engenharia de Produção, Faculdade Anguera de Campinas. Nome do tutor. É o seu tutor do AVA ou o professor José Silvino de Moraes. Cidade, Campinas, ano 2021. O que eu tenho observado é que muitos alunos apagam o sumário. Eu tenho insistido muito, 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 muito. Não mexam no sumário, não mexam no sumário. Deixam o sumário da forma que ele está, original. Não é para mexer no sumário. Deixe ele aí. Eu não sei por que que o aluno vai lá e apaga. Professor, mexe no sumário. Mas não era, eu já tinha falado na aula passada, não era para você mexer no sumário. Então, professor, mas por exemplo, essa parte aqui de referências, essas coisas de cronograma, a parte de vida de um não vai ter, né? Então, eu pensei em excluir. Não tem problema, não tem problema. O tutor não vai observar isso. O conselho que eu dou é abra um novo modelo, copie tudo lá para dentro, mas não apague o sumário. Senão, você vai ter que formatar isso manualmente. Entendeu? Eu estou falando, pessoal, tem aluno mandando até apaga daqui para baixo. O aluno apaga isso aqui, ó. O aluno vem aqui, apaga a fundamentação teórica, apaga a metodologia. Depois, ele tem que... Ó, isso aqui é links, ó. Isso aqui é formado por links. Então, eu posso deixar, por exemplo, sim, metodologia, só que eu deixo só o título lá, só o título lá, né? Deixa e pronto. Isso, só o título lá, só o título. Não apaga, não apaga o somário. Não mexe em nada no somário, tá? Vocês vão apagar esses amarelos aqui embaixo. Isso aqui, ó. Isso vocês vão apagar. Tudo isso aqui vocês vão apagar. Tá? Introdução. Tem algumas pessoas que estão falando que vão fazendo introdução. É preciso fazer introdução agora? Não é. Não é agora. Não é para fazer introdução agora. A introdução não é para fazer nesse momento. Tá? Outra coisa. A formatação do seu trabalho deve ser de fonte Arial 12. Teve aluno que já mandou para mim com fonte Times New Roman 12. Não é. É Arial 12. Recuo na primeira linha e o texto justificado. Espaçamento entre linhas de um e meio. Isso vai ser na introdução. Vai ser ao longo do trabalho. Então, sigam essas explicações. Para vocês não se comprometerem o trabalho de vocês. Utilizamos o itálico apenas em termos apresentados em língua estrangeira. Somente nas línguas estrangeiras que utilizam o itálico. Vamos supor que o aluno resolva colocar uma figura no trabalho dele. Então, ele vai colocar a figura 1. O que é essa? O que significa essa figura. Tá? E colocar a fonte. Da onde ele retirou essa figura. Aqui em cima é 12. Aqui embaixo é 10. E geralmente, só aqui a figura 2 é em negrito. E aqui a fonte é em negrito. Caso o aluno coloque figuras. Caso. Se por um acaso. Tá? Então, pessoal. A introdução é para fazer agora? Não é para fazer agora. Outra coisa. O trabalho não deve ser reduzido em primeira pessoa. Então, assim, escreva-o de forma impessoal. Sempre na terceira pessoa. Entende-se. Analisa-se. Compreende-se. Sempre na terceira pessoa. Não coloca eu entendo. Eu analiso. Não. Sempre na terceira pessoa. Tá? Tá? Tanto para o TCC1 quanto para o TCC2. Sempre na terceira pessoa. Muito bem. Nós estamos ainda na introdução. Conforme eu já falei para vocês. Vocês devem salvar o trabalho de vocês. Com o nome. Por exemplo. José. Underline. De Moraes. Underline. Atividade 1. Tá? Sempre em letra maiúscula. Antes de enviar o doutor. Renomei. José. Underline. De Moraes. Underline. Atividade 1. Tá? Dessa forma. Muito bem. Definir meu tema. Tem que definir o meu título. Meu tema do meu trabalho. Definir. Ok. Defini o meu tema. Então eu vou para a pergunta problema. O problema de pesquisa. É a pergunta norteadora do seu estudo. Ele é definido pelo próprio autor. E deve estar relacionado ao tema escolhido. Se você está falando da importância da manutenção preventiva nas organizações. A pergunta tem que estar relacionada com relação à importância da manutenção preventiva. Então quais os fatores que podem prejudicar uma organização do não uso da manutenção preventiva? Olha aí. Olha só. A pergunta ela está relacionada com o tema. Então a pergunta ela tem que ser de forma clara e objetiva. Com a qual se defronta e que se pretende resolver com o desenvolvimento do trabalho. Então é isso que vocês têm que verificar. Importante. Seu problema e objetivo. Objetivos devem estar relacionados com temas. Mas não devem ser idênticos. O problema é o questionamento que você irá procurar responder com o desenvolvimento do seu trabalho. E os objetivos demonstram como irá responder a essa questão. Problemas como desenvolver, como otimizar, qual o custo, comparar a viabilidade, entre outros. Objetivo geral ou primário. O objetivo geral, ele representa a meta que a pesquisa pretende alcançar. Então, se o tema está lá, falando assim. Se o tema é a importância da manutenção preventiva nas organizações. Estou colocando esse exemplo. Aí você vai colocar quais os fatores que podem prejudicar uma organização da não utilização da manutenção preventiva. Aí você pode colocar no objetivo geral. Compreender o porquê das organizações não utilizarem a manutenção preventiva. Está relacionado? Olha só como está relacionado. Então, compreender, descrever, demonstrar os objetivos, objetivo geral ou primário. E aí, a gente parte para o objetivo geral e específicos. Os objetivos específicos, você deve definir três objetivos específicos. E nesses três objetivos específicos, ele tem que estar relacionado com o tema. Tem que estar relacionado com o tema. Então, tem que apresentar esse... Então, eu estou falando, por exemplo, da importância da manutenção preventiva. Se eu estou falando da importância da manutenção preventiva, eu tenho que definir e entender essa questão... da, por exemplo, conceituar a manutenção preventiva, não exemplo. Analisar os fatores que a manutenção preventiva pode contribuir para as organizações. compreender o porquê a manutenção preventiva e a corretiva é importante, por exemplo, na redução de custos das organizações. Pronto. Já defini meus três objetivos específicos. E aí, eu venho para a justificativa. A justificativa consiste na explicação dos motivos que tornam o tema relevante. Por que a escolha desse tema? Por que ele é importante? Por que ele merece ser investigado? Por que escrever sobre esse assunto? Então, assim, elabore uma exposição sucinta, porém completa das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa, bem como as contribuições sociais e acadêmicas que tudo pode proporcionar. Então, eu falo para o aluno. O que é que você tem que fazer no primeiro parágrafo? Você tem que falar do tema, apresenta o tema, apontando a importância dele. Segundo parágrafo. Neste momento, o seu foco será explicar a relevância da sua pesquisa. Por que essa pesquisa é relevante? Essa pesquisa é relevante uma vez que ela apresenta sobre manutenção preventiva e corretiva nas organizações. Uma vez que a manutenção preventiva ela evita a empresa ter problemas, por exemplo, com relação a custos, tal, 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 tal. É isso. Vou falar da pesquisa. Terceiro parágrafo. É destacar quais contribuições a pesquisa pode trazer para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Então, essa pesquisa sobre as manutenções corretivas, elas podem contribuir uma vez que as organizações utilizando a manutenção preventiva e corretiva ela estará evitando custos adicionais, tal, 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 tal. Sendo assim, essa pesquisa será de fundamental importância para a sociedade e para a comunidade acadêmica. É isso que tem que ser feito no terceiro parágrafo da justificativa. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Sim, professor. Então, eu procurei refletir novamente aqui com vocês a questão da a questão da da metodologia porque eu já havia eu já havia abordado com vocês, né? E vou abordar novamente um trabalho aqui de uma aluna que provavelmente vocês devem conhecer tiveram aula com ela ou estudaram com ela Então, vamos lá. Vamos pegar aqui esse exemplo desse trabalho aqui da Ana Carolina Messias Bernardo. O que que ela falou? Saúde e segurança do trabalho no setor industrial. Então, o sumário está aí, ó ela não mexeu no sumário bonitinho o sumário Aí ela colocou aqui, ó a indústria de fabricação o tema dela é sobre saúde e segurança do trabalho no setor industrial qual foi o problema qual foi o problema dela, né? A indústria de fabricação industrial vai desde a ideia de um projeto até a sua execução essa é uma área de grande importância para a economia do país ela fez uma pequena introdução então, ela colocou considerando o elevado número de acidentes que ocorrem em empresas do setor no Brasil o que contribui para o aumento desse quadro o tema dela não é segurança saúde e segurança do trabalho no setor industrial então, ela está falando tá? Ela está falando, ó elevado número de acidentes que ocorrem em empresas do setor do Fabril está relacionado com o tema aí ela vem o que? Ela vem com o objetivo geral ela coloca conhecer as principais causas de acidente de trabalho e a importância da introdução de um sistema de saúde e segurança de trabalho está relacionado com o meu tema e minha pergunta problema está relacionado porque aqui ela fala de saúde e segurança do trabalho no setor industrial e o objetivo geral tem que estar atrelado com o meu tema conhecer as principais causas de acidente de trabalho e a importância da introdução de um sistema de segurança de saúde e segurança de trabalho aí eu parto para os objetivos específicos ou secundários quais são? apontar a gravidade de cada risco ocupacional identificado e com qual probabilidade ele ocorre em uma área ou organizacional avaliar os perigos e determinar os riscos correspondentes relatar a utilização do uso de EPI na prevenção de acidentes os três objetivos específicos está relacionado com o tema dela e aí ela parte para a justificativa o primeiro eu vou falar da importância do tema o assunto a segurança vai estar evidente no dia dos trabalhadores pois é o que estabelece normas para que todos possam trabalhar em condições de segurança por isso se torna de grande importância seu total conhecimento uma vez estou falando do tema do tema esse estudo agora vou falar da pesquisa esse estudo tem como principal objetivo apresentar os fatores que podem ocasionar acidente dentro da organização do céu total e fala lá no modelo primeiro parágrafo a importância do tema segundo parágrafo da importância da pesquisa qual o objetivo da pesquisa tá e aí eu venho aqui no terceiro parágrafo olha aí através dessa pesquisa conclui isso aqui abordagem do saúde o tema da tal o que só faltou aqui que ela não colocou foi a importância do tema para o meio acadêmico e para o meio social para a sociedade somente isso tá então pessoal nessa atividade 1 é isso que vocês precisam realizar até o dia 20 de outubro então meu conselho não deixem para a última hora não deixe tá e aí eu vou ficar agora à disposição de vocês caso vocês tenham dúvidas caso alguém de vocês esteja com dúvidas para que a gente possa ir tirando as dúvidas de vocês alguém quer falar alguma coisa Jéssica Patrícia professor oi os objetivos específicos na hora de escrever sobre eles é uma página para cada objetivo isso mais ou menos no TCC1 pode ser uma página para cada um olha aqui vamos pegar aqui o exemplo dela aqui ó tá ó primeiro objetivo específico certo ó segundo objetivo específico terceiro objetivo específico mais ou menos mais ou menos uma página mais ou menos é isso tá ok oi pode perguntar eu só falei ok beleza tá então é o que vocês tem que fazer né vocês primeiro preocupação principal é fazer o trabalho até a justificativa isso é fato tem que fazer até a justificativa tá depois aí vocês vão pensar na fundamentação teórica aí vocês vão pensar na fundamentação teórica tá mas primeiro pensa nessa primeira parte tá que a primeira parte é o que mais preocupa vocês que mais me preocupa também né tem muita gente ainda que não que está cru praticamente cru ninguém ainda tem muitas pessoas ainda que não pegou o TCC para fazer então o que que eu falo para quem vai assistir essa aula depois que eu terminar a gravação não deixe para última hora não deixe não se complique porque se vocês deixarem para a última hora vocês vão se complicar e aí o tutor ele não consegue ele vai ter um prazo para retornar e para vocês postarem a segunda tentativa se por um acaso vocês deixarem para os últimos instantes o tutor corrige e manda a nota que é o que é o que é o que tem que ser agora se você faz o trabalho agora manda para o tutor ele vai avaliar ele te dá uma segunda chance para você corrigir tá então é esse é o meu conselho né é não deixar para a última hora bom ficou alguma dúvida aqui pessoal de como elaborar até ficou mais claro agora ficou mais claro isso é importante tá é eu vou eu vou pegar aqui pessoal e vou vou trazer um outro trabalho tá vou pegar aqui vou trazer um outro trabalho eu vou pegar aqui um trabalho o pessoal de psicologia tá o pessoal de psicologia provavelmente vai assistir a aula então provavelmente vai querer aí ouvir aí um pouco da explicação bom vamos pegar aqui tá o trabalho aqui de um aluno o tema dele foi realmente um tema interessante e bom tema bem bem legal tá e foi no TCC2 ele foi eleito dos melhores trabalhos de psicologia olha só o o rapaz aqui o Carlos Júnior ele escolheu o tema adoecer psíquico psíquico e a promoção à saúde no envelhecimento da comunidade LGBTQIA mais o sumário introdução qual foi a pergunta problema dele quais são os fatores que desencadeiam o adoecer psíquico na comunidade LGBTQIA mais da terceira idade e como promover a saúde mental a tal população geralmente é uma pergunta só tá ele colocou duas aqui até falei pra ele na época tem que ser apenas uma pergunta problema aí ele trouxe o objetivo geral dele apresentar e abordar as reflexões a partir das referências teóricas do sofrimento psíquico comunidade LGBTQIA mais carrega a partir da não precisa ser tão longo assim tá mas ele colocou o doutor acabou aceitando aí ele colocou aqui ó conceituar e contextualizar as mudanças de comportamento da comunidade LGBTQIA mais nos últimos anos o dois ele colocou compreender o processo enraizado pela sociedade e pelo próprio meio da LGBTQIA mas cometendo com o adoecimento se multiplica cada vez mais agravando ainda mais essa problemática apresentar possíveis soluções para o adoecimento psíquico na comunidade LGBTQIA da terceira idade e como promover a saúde física e mental a tal população o primeiro fala da importância da pesquisa do tema então ele falou aqui ó vivemos em uma sociedade ele tá falando da importância da do tema aí ó segundo segundo parágrafo você vai falar do da pesquisa do estudo então se torna relevante tal estudo devido à liberdade e tal da pesquisa em si tá e o terceiro parágrafo você fala da importância do tema para a sociedade e para o meio acadêmico a partir desse cenário é desse tema importância tanto para a comunidade LGBTQIA bem como para o meio acadêmico quanto para profissionais de saúde mental debatermos sobre o tema olha que legal então é isso que vocês precisam fazer como esse exemplo desse trabalho aqui também que eu trouxe de psicologia aí nós temos a fundamentação teórica né onde ó o presente trabalho será baseado em publicações relacionadas a população total aí 4.1 a comunidade LGBTQIA e mais nos últimos anos tal então pessoal aí entra essa parte da fundamentação teórica né que são citações de autores que falam sobre o assunto tá então por exemplo aqui é uma citação direta longa tá aí ó aqui é uma citação indireta ou seja vou pegar a ideia do autor e vou trazer com as minhas palavras não com as palavras dele quando eu trago aqui ó a ideia do autor tá eu só coloco o autor e o ano não precisa colocar o nome inteiro pode colocar só o sobrenome do autor tá é e aí você vai desenvolvendo a sua fundamentação teórica então primeiro objetivo específico quem é o meu primeiro objetivo específico quem é conceituar contextualizar as mudanças de comportamento na comunidade então o que que ele colocou aqui a comunidade LGBTQIA nos últimos anos ó ó ó mudança de comportamento tá a comunidade LGBTQIA mais nos últimos anos então aí eu começo o primeiro eu tenho que fazer uma pequena introduçãozinha antes a fundamentação teórica tá aí eu começo com o meu primeiro objetivo específico e vou trazendo citações de autores a respeito do tema então vocês tem biblioteca física vocês tem biblioteca virtual vocês tem o Google Scholar que é o Google acadêmico para vocês fazerem citações né tá e aí vocês vão desenvolvendo o trabalho de vocês olha trazendo citações olha quando você coloca por exemplo uma citação coloca Gomes e Et Et Al isso quer dizer que o Gomes acima de quatro autores você vai colocar esse Et esse Et Al quando você pega um livro por exemplo que tenha cinco seis autores você vai colocar só o nome do primeiro autor o sobrenome do primeiro autor e vai colocar Et Al e o ano então veja que ele vem trazendo citações às vezes eu vou falar para vocês pessoal tá faltando o nome do autor da onde que você tirou essas informações tem pessoas lá que começam a escrever da cabeça dele não é trabalho de referencial bibliográfico e opiniões de autores a respeito do tema não é para escrever na primeira pessoa sempre na terceira pessoa ou seja você vai trazer autores que irão descrever sobre o tema tá não estou encontrando livro na biblioteca virtual tem biblioteca física faculdade está aberta biblioteca fica aberta de segunda a quinta até as 10 horas da noite só de sexta-feira que fecha as normas posso ir lá buscar livros eu não quero assistir a aula ainda não tem segurança mas tem segurança para buscar livro beleza vai lá o rapaz está lá pega lá bastante livros vocês podem pegar e trazer para fazer já a fundamentação teórica se não quiser fazer a fundamentação teórica agora não é obrigatório porém se quiser terminou terminou a atividade 1 que até é justificativo quero começar a fundamentação teórica para ganhar tempo pode começar pode já começa desenvolvendo professor oi a fundamentação teórica ela é agora no TCC 1 na outra atividade ou é no 2 você vai ter uma pequena introduçãozinha de uma fundamentação teórica aqui no TCC 1 tá você vai ter aqui seu primeiro objetivo específico tá você vai ter o seu segundo objetivo específico e você vai ter o seu terceiro objetivo específico precisa ser tão longo assim é só uma introduçãozinha nos objetivos específicos então só uma introduçãozinha na fundamentação teórica é uma pequena introdução por quê porque quando chega no TCC 2 aí você vai ampliar a pesquisa e será de 4 a 5 páginas e aí tudo bem certo uma coisa que eu gosto de falar muito para os alunos é que os tutores não gostam que fazem muitas citações diretas zonas zonas pode fazer uma ou outra pode é permitido por lei só não pode ficar enchendo um trabalho inteiro de citações diretas zonas o correto é um trabalho com citação indireta que é posição de autores a respeito do tema então essa seria uma situação mais viável trabalhar com citações indiretas citações indiretas citações indiretas longas o autor não gosta muito não quer muito não gosta que o aluno coloque muita citação direta longa tá então essa é a situação qual a diferença que tem entre a citação direta longa para a direta curta tá a direta curta você escreve de uma forma normal tá vamos dar exemplo que essa aqui seria uma citação direta curta então você colocaria aqui o ano só entraria aqui com um vizinho vamos imaginar que seja página 23 aí você abre uma aspas aqui e fecha com aspas aqui e fecha com aspas aqui aí isso aqui conhecido como citação direta curta tá ou seja a citação direta curta você não muda absolutamente nada do que o autor diz tem que colocar igualzinho até três estourando estourando quatro no máximo até trezinhas estourando quatro no máximo no máximo tá é isso que vocês tem que ver e fazer aí você fala e a citação direta indireta professor citação indireta você coloca por exemplo é a posição do autor a posição do autor e só coloca só o ano do desenvolvimento da da citação do autor não precisa colocar o número de página não precisa tá então é dessa forma que vocês irão fazer a fundamentação teórica tá buscando autores sobre o tema bom e agora pessoal professor essas citações aí elas estão todas tiradas acho que de livro pelo que eu tô vendo né livro artigos no caso eu tenho encontrado muito não sei se seria artigo né o TCC mesmo no acadêmico pronto eu posso utilizar desses autores ou tem que ser necessariamente dos livros não você vai você vai pegar de um TCC já pronto é eu tenho encontrado bastante artigos só que de outras faculdades e já está pronto só que assim aí eu não sei se poderia estar utilizando a ideia desse TCC ou tem que ser de livros pode desde que você cite o autor do livro lá que ele tá citando você pode lá dar um copiar depois você pega a referência que ele colocou no trabalho dele e coloca no seu trabalho pode tá eu até fui na biblioteca semana passada só que assim eu não encontrei muita coisa né por isso que eu tô perguntando e no Google tem bastante mas a maioria é monografia essas coisas assim que eu tô encontrando o Google tem o Google Scholar tem bastante artigos né ele tem bastante artigos e alguns alguns livros só que daí eles tem até falta de páginas né acho que é por conta de plágio aí você começa a ler aí acaba com a página não tem mais fica meio sem sentido isso o Google Livros ele realmente ele bloqueia essa parte de páginas aí tá ele ele cria aí um bloqueio de páginas né mas né é uma oportunidade também de se buscarem é outras situações pra fazer a citação né tá bom gente e aí eu vou trazer mais um pouco da parte metodológica aí nós falamos a fundamentação teórica né apesar que todas as aulas vou estar sempre falando de parte fundamentação da parte metodológica tá no trabalho né você tem que trazer essa parte aí metodológica do trabalho em si né então é olha entrando aqui olha na parte de fundamentação teórica né então o que que o nosso o nosso manual diz né o nosso modelo diz ó citação é a menção do texto de forma extraída de outra fonte para esclarecer e ilustrar ou sustentar o assunto apresentado de acordo com a NBR 10-15-20-2002 tá então você tem citações diretas que a transcrição literal de um texto ou parte dele sem mudar apresenta sem mudar nada ou seja se vocês irão citar sem mudar absolutamente nada que o autor está dizendo e as citações indiretas que é aquelas redigidas pelo autor do trabalho com base nas ideias dos autores pesquisados então ou seja você vai pegar a ideia do autor e vai trazer com suas palavras na citação indireta então olha só citação direta curta né são aquelas que possuem até três linhas e quando utilizadas devem ser colocadas entre aspas tá então olha só exemplo 1 de acordo com freitas 2002 tem que colocar o número da página tá os indivíduos representam a realidade a partir das condições total e fecha aqui com aspas no final isso é considerado citação direta curta tem outra maneira de você citar ó assim como foi mencionado tal, tal, tal e você coloca o nome do autor aqui ó no final em letra em caixa alta letra maiúscula você pode colocar no começo como você pode colocar no final você tem essas duas situações algumas regras importantes para realizar citações diretas curtas quando o sobrenome do autor constar no início da citação o sobrenome vem fora dos parênteses e deve ser escrito somente com a primeira letra em maiúscula devido ao fato de ser nome próprio de oferecer a regra da língua portuguesa o ano e a página vem dentro dos parênteses freitas 1992 e o número da página então pessoal é essa é uma forma de vocês entenderem essa questão das citações tá que quando vocês estiverem fazendo a fundamentação teórica de vocês citação direta longa ele ocorre quando o texto utilizado ultrapassar três linhas acima de três linhas nesse caso ela deve ser destacada em um parágrafo distinto com um recuo de quatro centímetros sem aspas espaçamento entre linhas simples com fonte tipo de letra menor do que o texto normal ou seja areal 10 espaçamento simples e com de quatro centímetros esse aqui é um exemplo de citação direta longa tá esse é o exemplo e aí nós temos a citação indireta o que que é a citação indireta ela reescreve a ideia do autor com suas palavras e deve ser obrigatoriamente referenciar o autor conforme eu falei vocês vão pegar a ideia do autor vocês irão estarão escrevendo com as suas palavras não com as palavras do autor mas com as suas pegar a ideia central do autor escreve com as suas palavras e cita o nome do autor então deixa eu verificar aqui outra norma que vocês tem que estar atento quando é para citar se tem um autor de acordo com o Silva 2016 ou entre parênteses no final Silva 2016 2016 dois autores segundo Silva e Alves 2016 ou Silva Alves 2016 três autores Silva Alves e Gomes 2016 ou Silva Alves Gomes 2016 três autores como eu coloco três autores Silva vírgula Alves e Gomes 2016 se for uma citação direta curta tem que colocar uma vírgula e um pezinho do número da página então P ponto é o número da página tá quando ultrapassar mais que três autores então você vai colocar só o Silva o Silva at ao 2016 se for uma citação direta curta vírgula aqui coloca o pezinho né coloca aqui o pezinho e coloca a página se for dessa forma P ponto né aqui tem um ponto aqui se for dessa forma então pessoal é isso que vocês terão que analisar quando vocês estiverem fazendo a fundamentação teórica evitem citações de apude tá que é um autor citando o outro evitem melhor coisa é evitar eu nem vou comentar muito porque eu acho que é fica meio que complicado olha eu vou entrar aqui olha olha catálogo de teses da CAPES verificar vamos verificar eu vou ver se vai carregar aqui a internet tá é pra tá carregando já deixa eu só ver aqui pessoal se vai carregar aqui pra me mostrar pra vocês então olha só vou vou abrir aqui o link vou aqui mostrar pra vocês tá como é que funciona então eu entrei lá num link de artigos e teses né onde vocês podem né olha então aqui você vai inserir um termo aqui olha catálogo de teses e dissertações de trabalhos de teses de doutorado dissertações de mestrado etc então você coloca aqui olha manutenção manutenção preventiva eu venho buscar aqui olha olha quantos trabalhos tem tá quantos trabalhos tem todos os anos aqui ah eu quero ver o detalhe detalhe vamos ver aí você vai levar você ao trabalho do do cara que foi ó tá e esse aqui é um uma tese uma dissertação de provém de mestrado tá só que aqui não mostra o trabalho como inteiro eu queria ver o trabalho como inteiro então acho que por esse catálogo de tese aqui acho que fica um pouco complicado porque você não consegue ver o trabalho por inteiro é realmente ah tem um aqui ó em pdf o problema ele vai pedir para salvar no meu computador olha então é uma tese de um trabalho de 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 doutorado tá bom aí nós temos uma segunda opção que é o esse site aqui eu sempre falo para os alunos usem bastante esse site porque ele auxilia bastante na definição de artigos científicos a respeito do tema que você está pesquisando tá então é coloca aqui ó português aí você vai colocar aqui o seu tema que você está pesquisando manutenção definitiva bom eu vou eu vou pesquisar com todos todos os índices vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer tá carregando né talvez talvez acho melhor mudar por título vamos ver eu não sei por que que ele não está carregando é pessoal não sei o que está acontecendo tá não sei dizer para vocês o que que não está carregando ah ele está numa página que não é ah não é no Brasil português sim vamos ver aí ficar aqui deixa eu tentar aqui embaixo vamos ver nenhum periódico encontrado para manutenção preventiva bom mas enfim era para dar certo mas eu não sei por que ele não deu certo aí se ela no Brasil vamos ver tentar no oriente vamos ver vamos verificar o que é só vamos ver se ele vai carregar eu não sei não sei por que ah mas está errado Manu tem Manu tem Manu tem tensão então é isso vou tentar usar a versão anterior que eu acho que é melhor então eu vou procurar aqui por periódico vamos verificar aqui listar por assunto não é não é essa listagem por assunto pesquisa por títulos agora sim vamos imaginar que eu vou fazer falar sobre manutenção preventiva pesquisa não trouxe nada vamos ver aqui também não trouxe nada então vamos tentar por aqui periódicos ou artigos vamos ver artigos bloqueou então não por aqui também não é eu sei que tem um caminho para a gente pesquisar para a gente para a gente É, pessoal, infelizmente não está dando certo aqui a maneira que pesquisa. Então, eu sei que antes de uma forma de pesquisar, pesquisa de artigos, acho que é esse aqui, manutenção preventiva, vamos ver se é esse aqui. Ah, é esse aqui, ó, é essa forma, tá, pessoal? Olha, então vamos fazer novamente. Então, vocês veem aqui, ó, pesquisa de artigos, artigos, ó, tá, pesquisa de artigos. Onde é que está escrito artigos, ó? Tá, o índice de assuntos ou pesquisa de artigos. Então, vamos procurar artigos. Então, vem aqui, aí você coloca aqui, né, manutenção preventiva. E vem e coloca em pesquisa. Aí vai aparecer, ó, uma enormidade de artigos. Não, não chegou a sair, apareceu a enormidade, não, apareceu algum só. Nova pesquisa, vamos fazer uma nova pesquisa. Manutenção preventiva e manutenção... Objetiva. Vamos verificar. Aqui tem uma maneira de você buscar por palavras ao título. Então, não está dando certo. Trabalhar só com manutenção preventiva. Então, todos os índices. É, o que apareceu foram esses quatro artigos aqui, tá? Mas aí você pode ver, ó, resumo ou texto em português, ó. Então, você clica aqui e ele vai trazer aqui, ó, você para o texto do artigo, ó. Tá? Que foi escrito pelo autor... Ó, foi escrito pelo Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante e a de Alte de Teixeira de Almeida. Aí você pode falar, bom, então eu quero ver o artigo escrito na forma original. Então, você clica aqui, ó, em PDF. Aí ele vai trazer o artigo... Em forma original. Aqui está o artigo. Se você tirar aqui... Alguma citação aqui... Tá? É... Um trecho que ele escreveu... Aí você tem que... É... Copiar aqui, né? Ou entender com as suas palavras... E citar o autor, olha. Citaram o Cristiano, que seria o Cavalcante, e o Almeida. Então, de acordo com o Cavalcante Almeida, que ano que ele lançou o artigo... Em 2005... Tá? Foi aceito em 2004, 2005. Então, é esse tipo de... Situação... Que vocês vão buscar na pesquisa de vocês... Caso vocês precisam buscar... Artigos e livros na... Na internet. Tudo bem aí, pessoal? Sim, professor. Então... Eu dei umas dicas aí... De como vocês... Pesquisam livros, tá? É... Vou entrar aqui na... No Google... Google... O acadêmico, que é o Google Scholar, né? Então, vamos entrar aqui no Google Acadêmico, que é o Google Scholar. E aqui... Eu vou colocar o que eu estou buscando, né? Atenção... Preventiva... Olha aí... Já apareceu... Olha lá... Olha lá... Artigos do iCielo... É... Artigo... Livros... Ó... Livros... Tá... Aqui é o livro... Tá... Livros... Tá... Então... São maneiras, né? Eu geralmente falo para o aluno... Usa... O Google Acadêmico... Isso aqui é um artigo... Ó... Abre... E já vai direto lá para o artigo... Lá para o artigo... Esse negócio... Essa é a monografia... Essa é a monografia... Olha... Essa é a monografia... Você... Inclusive... Você pode até... Retirar... É... Você pode até... Retirar trechos daqui... E citações daqui... Né? Tá... Dessa citação... Vocês podem até pegar citações aqui de um artigo desse... E aí você... Pode... Trabalhar aí... Com uma ideia do... Da autora... Por exemplo... Citar algum trecho da autora... E pode colocar no seu trabalho... Tá... Que é... Autora... Marina... Marina Miranda... Vilha... 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 Noiva... Então são maneiras que vocês podem utilizar... Olha... Esse aqui é um artigo... Olha... Do ICL... Olha aí... Eu quero ver o texto... Completo em PDF... Vamos ver... Só que ele vai pedir para fazer o download... Entendeu? Mas no caso... Terei que fazer o download no... No computador de vocês... Tá... Mas são maneiras de vocês utilizarem para fazer a pesquisa... Para a área de metodologia científica... Bom... Voltando aqui para a parte de metodologia... Tem algumas pessoas novas aqui na sala... As pessoas que estão novas aqui agora... Quem está com dificuldade... Para definir o tema... A pergunta problema... Quem aqui está com dificuldade, pessoal? Professor, boa noite... Boa noite... É o Douglas que está falando aqui... Eu peguei o site que você acabou de citar... E o catálogo de teses... Eu não estou conseguindo abrir as teses do tema que eu estou pesquisando... Então... Ela tem várias numeradas lá... Só que ele não abre nenhuma... É... Então... Você pode também... Pesquisar o Google Scholar... Eu acho que pelo Google Scholar fica mais fácil... Entendeu? Sabe... Você acompanhou o último aí que foi o Google Scholar? Esse último agora sim... Então... Utilize o Google Scholar... Utilize aí... Ó... Vamos fazer o seguinte, pessoal... Vamos voltar aqui... Tem uma outra situação... Fala o seu tema aí que você está procurando... É... É Lean... Lean Manufacturing? Isso... Lean Manufacturing... Produção e chuta... Olha... Tem artigos aí, tá? Tem artigos... Ó... O próprio artigo do ICL... O próprio artigo do ICL Olha aí Quem escreveu foi o Tarcísio Dabril Saurin E o Kleber Fabrício Ferreira Foram os dois que escreveram o artigo Meu computador não está abrindo esse ICL Ele está falando que conexão não é particular Mexer em configuração, não acho, né? Pode ser Porque você vai no Google Scholar Você vai aqui no Google Acadêmico Você coloca o tema, está acompanhando aí? Sim Você coloca o tema, tá? E aí vai aparecer os links aqui embaixo Isso aí são citações São artigos que foram escritos Ah, legal Aí você vem aqui e abrir, ó Aí ele vai trazer aqui O artigo Você quer ver o artigo completo? Aí você tem que Baixar aqui, ó Essa está em resumo aqui Tá? Essa está no resumo Aí você tem que abrir aqui o PDF Tá? Você tem que abrir ele Comprei Tem outras situações, né? Uhum Por exemplo, isso aqui, ó É uma Deve ser um artigo também O FJF Olha aí É um estudo de caso O Lean Manufacturer Monografia Preciso de Subjeto de Coordenação de Engenharia de Produção Total Legal Você pode tirar trechos aqui E citar a autora Além disso Isso dispensa a utilização de livro, então, no caso? Não Posso citar isso Isso é uma citação Agora nós vamos para outra Certo? Uhum Nós vamos para a biblioteca virtual da Enguera Era desse tipo que eu estava falando, professor Se poderia ser Também desse modelo de artigo que você pegou agora Não pode Não tem problema Vocês podem citar artigos Tá? Mas Vocês têm a opção da Da biblioteca da Enguera Tá? Olha Eu tenho Login de acadêmico E eu tenho login de colaboradores Eu vou entrar pelo login acadêmico Entrar Que é o mesmo de vocês Está aqui Está aqui Parceiros Que São parceiros da Enguera Geralmente Eu gosto de usar esse parceiro aqui Tá? A minha biblioteca Clica Clica Aí você vem aqui Colocar Acessar portal Acessar portal E aí E aí Vocês estarão acessando o portal da biblioteca Tá? Aqui tem um livro Aí fica Fica salvo O último livro que você pesquisou Tá? Então aqui Eu vou colocar aqui Olha Lin Manu 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 Deve ser isso aqui Tá? Lin Manu 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 É com o professor Manu 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 Olha Produção Lin Tá? Ó O modelo Toyota de produção Tá? Olha Tem livros aí Bastante livros, pessoal Professor Até foi bom Você entrar aí Que eu fiquei com uma dúvida Que assim Eu nunca tinha aberto A biblioteca virtual Quando você abre o livro Ele mostra Tipo Página A página Ou tem alguma configuração Para fazer Para ele aparecendo Uma após a outra Não É página por página Vou abrir esse livro aqui Ó Eu estava procurando Mas eu não encontrei E Não é igual ao livro Do Ava, né? Que você consegue ver tudo, né? Não Não Você vai ter que abrir página por página Sim Não é igual ao livro do Ava Não é Ah, tá Então é assim mesmo Eu sei que era eu Que não estava encontrando Uma outra forma É Ele é assim mesmo Tá Então ela vem dessa forma aqui Ó Tá É Primeira coisa Que eu tenho que ver É A página de créditos Tem que achar a página de créditos Porque a página de créditos É que eu vou precisar Para mim fazer a Citação do autor Então Essa aqui, ó Essa aqui é a página de créditos Olha Aceitou copiar Esse tempo atrás Eu não estava aceitando Copio aqui E vou levar lá Para o meu Referencial do programa Tá Aí Digamos que eu Digamos que eu queira Digamos que eu queira Aí está falando dos autores Tal, tal, tal Certo E Eu quero Falar Pegar uma citação Então Por exemplo Aqui, ó Posso vir aqui Na página 21 Tem que marcar a página, tá Eu clico aqui Na página 21 Aí ele começa Falando Sistema de atroposição Então Ah Então De acordo com O Eu tenho que verificar O nome dos autores Se são três autores Eu vou citar os três Se são mais que três Eu cito só Um Se são quatro autores Eu cito só o primeiro Tá Então aqui Eu vou Pegando trecho Por exemplo Tá Vou dar um exemplo Aqui ele vai contando Uma história Mas ele fala Ah, eu não quero Pegar história Eu quero Por exemplo É Talvez Esse livro Aqui não se encaixa Muito do que eu quero Tá Vamos supor Que eu quero pegar Uma citação dele Eu posso Pegar aqui Então, ó De acordo com De acordo com o Likert Eu tenho que pegar O ano do livro, né De acordo com o Likert Eu posso até copiar Vamos ver se eu consigo copiar Olha Eu consigo copiar Eu consigo fazer uma Uma cópia Tá E aí eu consigo levar isso Lá para o meu trabalho Então, por exemplo Vamos fazer uma suposição Que vocês queiram Levar para o trabalho De vocês Aquela citação Vou pegar aqui Vou dar um exemplo, tá Então aqui, olha Vamos fazer a suposição Que eu estou Que estou citando Que eu estou fazendo Uma citação A minha fundamentação Teórica Então, vou dar um exemplo Aqui, ó Vou colocar esse aqui Para baixo, tá De acordo O Likert Eu coloco aqui o ano Se for 2020 Fecho aqui E dou um control V, ó Só que aí é o seguinte Eu tenho que mudar Tem que escrever com as minhas palavras De acordo com o Likert Tá Existe ou há um desafio Há um desafio Para o sistema Yoko Aí você vai escrevendo Com as suas palavras E aí você está fazendo Uma citação Indireta Tá Está fazendo uma citação Indireta Tudo bem aí, gente? Sim, professor Essa parte Da fundamentação Então é toda Feita de citações Inteirinha Inteirinha Citações diretas Curtas Citações diretas Longas E citações Indiretas Ah, vamos supor Eu quero fazer Uma citação Direta Longa Com isso aqui Sem mudar Absolutamente nada Então eu venho aqui Nessa citação Longa Tem um limite Para usar Que foi aquela Que você disse Que eles não gostam muito, né? É, exatamente Então Eu peguei lá O trecho Certo? Eu venho aqui, olha Número o parágrafo Coloco à esquerda 4 centímetros Espaçamento Ele é simples Sem negrito Arial 10 E coloco aqui O nome dos autores Em letra maiúscula Então Liker Tá Ah O nome dos autores É o Liker Deixa eu ver Quão os autores tem Liker e eu O que eu fiz aqui? Eu fiz uma citação direta longa Eu trouxe exatamente O que o autor disse Lá no livro Só que eu não mudei Nenhuma palavra Tá Só que geralmente Você não começa Dessa forma, né? Você vai fazer Uma introdução Aqui antes Para depois Você trazer a citação Tá Tem que fazer uma Tem que colocar O sistema Toyota De produção E aí você vai escrevendo Até 4 linhas Tá E aí depois Você traz a citação Embaixo É isso que vocês Têm que fazer Nessa parte de Metodologia E fundamentação teórica Chegando a fundamentação teórica Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Sim, professor Bom Mas a maior preocupação minha É com relação A primeira atividade, né? Se você já Acredito eu Que muita gente Não tem mais dúvidas, né? Que é Inserir o logo da Anguera Colocar o nome dele Aqui do autor Do trabalho Apagar tudo Esse amarelão aqui Novamente Tá Colocar aqui O subtítulo Que o trabalho Se houver Escolha do tema Título E assim Sucessivamente Tá Não apagar O sumário Conforme eu já tenho Falei Expliquei várias vezes Vocês Vocês não apagarem O sumário Tá Manter o sumário Aí Tá bom É E Não precisa fazer Introdução agora E definir a pergunta A pergunta problema A pergunta problema Ela tem que estar relacionada Com o tema Tem que estar De acordo com o tema Da pesquisa Tá Conforme eu até Eu falei Eu expliquei Aí depois Vem para o objetivo Geral Ele também Está relacionado Com o tema Está relacionado Com a pesquisa Em si Nós temos Os objetivos Específicos Secundários Tá Os objetivos Específicos São três Aqueles são três São três objetivos Específicos É Você vai desenvolver Vai falar sobre o tema Do trabalho Aí tem a justificativa Conforme eu já tinha Explicado para vocês Primeiro parágrafo Apresenta o tema Apontando a importância dele Do tema Do tema No segundo parágrafo Você vai falar Da pesquisa Então Primeiro parágrafo A manutenção preventiva É importante Nas organizações Uma vez que Utilizando ela Haverá Redução dos custos De manutenção Nas organizações A redução de custos Poderá gerar Sendo assim Esse tema De fundamental importância Uma vez que Ele abordará A manutenção preventiva Falando do tema No segundo parágrafo Eu venho falar Da Eu venho falar Da Elevância Dessa pesquisa Essa pesquisa É de fundamental importância Uma vez Que Estará Abordando A manutenção preventiva Tal Tal Aí você vai falando Sobre a pesquisa E o terceiro parágrafo Você fala Destaca Das contribuições Que a pesquisa Pode trazer Para a sociedade E para a cadena É isso Que tem que fazer Na justificativa E essa Atividade Essa primeira Atividade Vocês tem que fazer Para entregar Até o dia 20 de outubro Agora Eu alerto Vocês Não deixem Para os últimos minutos Para os últimos momentos Senão Vocês vão acabar Se complicando Ainda Então agora Pessoal Eu fico à disposição Para quem está Com dúvida Esses minutos Esses minutos Que restam Eu gostaria De tirar a dúvida De vocês Quem está Com dúvida Quem ficou Com dúvida Vamos lá Quem está Aqui na sala Pode perguntar Então Resumindo Atividade 1 É o que está descrito No AVA mesmo Problema de pesquisa Tema Objetivo geral Específico E justificativo Isso mesmo Só isso É esse É esse Ponto Não apague O sumário Não apague O sumário Mantenha O sumário Original Atividade 2 A gente vai Complementar O mesmo trabalho Acrescentando Informações Colocando Indo para Fundamentação Teórica Metodologia Da pesquisa Cronograma E referências Porém O tempo É menor O tempo É mais curto Por isso O que eu Alerto Para o aluno Não deixe Para a última aula Não deixe E a parte 3 A parte 3 É a introdução Simples Por isso Que eu falo Para o aluno Não deixe Para a última Hora Senão Acaba Se complicando E aí Pessoal Sei que tem Pouca gente Aqui na sala Mas Gostaria de saber Alguém está Com dúvida Alguém quer Perguntar Alguma coisa Flávia Maurício Que entrou Aí O Hugo Vocês tem Algumas dúvidas Hugo Flávia Maurício Pedro Conseguiu Esclarecer Aí Pedro Boa noite Professor Sim Sim Boa noite Maurício Então professor Cheguei agora Vou Fazer o seguinte Eu vou esperar o senhor Publicar a aula lá No grupo Eu assisto depois Que eu cheguei agora Então Cai de paraquedas Na aula Mas em relação A parte 1 Do trabalho Eu já terminei Só vou revisar Depois eu já mando Lá no Ava também Mas em relação A aula de hoje Eu assisto depois Porque Cheguei agora Tranquilo Tranquilo Se você já fez A parte 1 Isso é importante Beleza É muito importante Que escolha o tema Pergunta problema Objetivo geral E os objetivos específicos Isso é importantíssimo Mas Mas Se vocês tiverem dúvidas Pessoal Pode me procurar No WhatsApp Tá Você está em algum grupo Maurício Eu estou no grupo TCC1 No WhatsApp A área de administração Aí o senhor Sempre está publicando Lá as aulas O senhor grava Aí eu vou Vou assistindo Legal Então isso é importante Mas mesmo que Se vocês tiverem dúvidas Pode me procurar Não tem problema Tá Pode me procurar Eu só A única coisa que eu pedi Pessoal É não procurar De final de semana Mas durante a semana Vocês podem procurar Que eu respondo As dúvidas de vocês Tá Quem está me procurando Eu estou tirando dúvidas Tranquilo Beleza professor Mais alguém Está com dúvida aí Flávia Hugo Pessoal Se vocês não estão mais Com dúvidas Eu vou Vou liberar vocês Então Tá Tudo bem Para vocês já irem Fazer o trabalho De vocês Porque vocês Vocês não tem aula Hoje Não Hoje não Professor Então eu vou liberar Vocês Para vocês já irem Já Desenvolvendo O trabalho De vocês Tá Enquanto isso Eu já vou me preparando Porque já tem uma outra Turma que vai entrar agora Já agora As oito horas E aí eu já Depois aí disso Eu já publico o vídeo Lá no No Youtube E passo o link Na sala Tá bom E aí vocês Revisam novamente As informações Que foram abordadas Hoje Tá ok gente Beleza professor Obrigado Então tá bom Obrigada professor Boa noite Boa noite a todos Gente Bom descanso